Bom, o PSDB moveu uma ação no período da campanha, sabidamente uma ação de perseguição eleitoral, uma ação de apenas difamação e buscando desestabilizar a nossa campanha, argumentando que havia abuso de poder econômico da minha parte, com a do secretário, relacionado ao projeto Pelotão Mirim Cidadão. A verdade agora prevalece, a justiça arquiva, julga totalmente, improcedente essa ação, e mais, acolhe os nossos argumentos de que todo esse processo foi apenas de perseguição política. Uma resposta que eu dou também, nesse momento, é que eu não vou desistir desse projeto. Um projeto importante para as nossas crianças, é um projeto que tem a sua efetividade e que não tem esse cunho que foi argumentado por essa coligação que, em todo momento, fez várias ações com esse sentido, e essas ações estão agora sendo arquivadas, sendo julgadas em procedente. Vou continuar com o meu trabalho firme nesse propósito de ajudar as nossas crianças a aumentar a abrangência do projeto Pelotão Mirim Cidadão para que possamos atender cada vez mais. Então, essa é a resposta, essa é a sensação que eu tenho agora de que aquilo que eu construí na minha história prova-se com qualquer argumento de que venham tentar mostrar o contrário.